Tudo bem? Tudo bem. Operação na Vila Brejal, quem tava lá? Meu Deus, Tartaruga Ninja, ele com mais notícia aqui pra gente. Meu amigo areia do cemitério, acaba de chegar na central de flagrantes a força tática fantasma do primeiro batalhão. Força tática essa, que é o terror da criminalidade ali na área do primeiro batalhão. Na parte baixa de Maceió. Essa guarnição de força tática recebeu informação que indivíduos estariam realizando o comércio do tráfico de drogas ali na comunidade Brejal. Uma área bastante conhecida por ser dominada pelo tráfico de drogas. Mas quando a força tática aqui, ó, do primeiro batalhão recebe a informação, não existe o brabo pra cima dessa guarnição, porque aqui é pau e cacete. A guarnição colheu toda informação e o 01, já operacional, rotanzeiro, disse, opa, vamos na caçada. Chegando no local, ali na comunidade Brejal, os indivíduos, ao avistar a força tática do primeiro batalhão, o terror, já deu toque um pro outro. Olha, a guarnição tá entrando na área. Nesse exato momento, Cachelo Branco, que ele já começa um a correr, um vai pro lado, um vai pro outro, mas a força tática do primeiro batalhão, ela é inevitável. E ela chega na comunidade pra dar a grande resposta. Diante da situação, nenhum indivíduo foi preso. Conseguiram fugir, porque viram que com a força tática pegada, é segura. É, meu amigo, aqui o cara pede arrego e não tem saída, não. Diante da situação, quando a guarnição foi realizar aquela velha busca na residência, abandonada, foi encontrado aqui, olha, meio quilo de maconha. E eu vou dizer, viu, essa é da boa, meio quilo de maconha, balança de precisão, foi tirada também de circulação. E aqui, areia de cemitério, tem munições de ponto pistola, ponto 40 e calibre 38. Provavelmente os indivíduos estavam com essa arma, mas conseguiram fugir. Aqui, diversas embalagens do tráfico de drogas. Embalagens pra cocaína e também temos embalagem aqui pra maconha. E o mais interessante, areia de cemitério, é o que chama a atenção. Foca aqui, fantasma, foca em mim aqui. É que a comunidade lá, o tráfico de drogas, tá tão bem organizado ali na comunidade da Vila Brejal, que os indivíduos usam, foca aqui, fantasma. Um adesivo com o nome CPX Brejal. O que é que acontece? Quando essa droga, foca aqui, fantasma, ela chega nas regiões, o pessoal já sabe que é lá da Brejal, da comunidade. Olha só, CPX Brejal. Mas a grande resposta foi dada à altura, os indivíduos empreenderam fuga, mas todo o material, esse cenário que você vê aqui, em cima do capu, da força tática, que é pau e cacete, guarnição fantasma do primeiro batalhão, deu a pronta resposta e o abalo no tráfico de drogas. Só digo uma coisa, bobinho, você conseguiu fugir, né? Porque você sabe que com a força tática, não tem pra onde. Ou você corre, ou você vai ser preso e apresentado à autoridade policial. Eu sou Bruno Rafael, imagem dele, do fantasma. Para o Ronda Lagoas, é com você, areia de cemitério. Foca na tática, fantasma, foca! Força tática inevitável do primeiro batalhão. É com você nos estúdios, Castelo Branco. O tataruga ninja tá no vapor. Ele cheirou a maconha ali e ficou louco. Disseram, essa é da boa. E você conhece, é? Aí não quer drogada aqui não, viu, filho? Se ligue, se ligue. Tá aí. O comandante da guarnição aí, ó, R. Tenório. Pense um policial canchifento. Carcará sanguinolento, aqueles bichos caçadores. Tá de parabéns toda a equipe do primeiro batalhão. Pegou munições, maconha e outra, viu? Quer fazer o adesivozinho da maconha com a marca? Vai lá na minha empresa, lá na Castelo Branco Comunicação. Eu não quero saber onde você vai botar não, meu amigo. Eu sei que eu faço impressão, né? Tá aí o tataruga ninja tá maluco. Chega, tá acelerado. Você percebeu, loira? Loira, percebeu que ele tá acelerado? Aí já tá no efeito a parada. E aí? É, é. Primeiro batalhão, foi lá. Deu vapor, tudo frouxo, olha. Deu de pinote. Deu de pinote, meu irmão. Maloqueiro não é besta. Não vai confrontar com o Estado. O Estado tá presente. E ordem do comando. Entre um policial tá morto e o vigarista. E o vigarista que morra, velho. O Estado tem que tá presente. Tem que fazer o seu papel. Não vai abusar também, né? Que eu tô aqui pra cobrar, junto com o tataruga ninja. Não vamos deixar isso acontecer. Mas o cara quer confrontar a polícia? Tem que ir pra espoleta. Vamos pra um rápido intervalo comercial. Vamos faturar. Eu, Padre Cis, Padre Cis eu. E o tataruga ninja já acabou de chegar aqui. Hoje ele tá daquele jeito. Bem leve aí, meu irmão. Vamos nessa? Vamos lá pro intervalo comercial. 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 Vamos lá pro intervalo comercial.